Não digo que seja um assunto chato, mas é um assunto pesado, mas eu quero que você fale porque é um cara importantíssimo pra entidade e eu sei o quanto a perda dele foi difícil, mas eu queria que você contasse uma história legal dele, que é o Moa, o Moacir, a gente tava conversando no X, você falou pra mim que, cara, foi uma das maiores covardias que você viu na vida, a gente sabe como foi brutal o assassinato e nem quero ficar lembrando esse ponto, mas eu queria que você falasse da importância dele não só pra organizar o futebol, mas também do carnaval, que ele tinha um peso pro Palmeiras em geral. Só pra contextualizar, o Moacir é o fundador da Mancha Verde, um dos fundadores. O Moacir era um cara de coração gigante, o Moacir era um cara assim, que se ele tinha mil reais pra pagar o aluguel e você precisasse de mil e quinhentos, ele dava os mil dele e arrumava outros quinhentos pra te ajudar e depois ele se virava pra pagar o aluguel dele. Não tô dizendo que é a situação, mas um exemplo de como ele era como pessoa. O Moacir era um cara que ele queria ver todo mundo bem, queria ajudar todo mundo, nunca viu o Moacir dizer não pra nenhum palmeirense. O Moacir, ele viveu desde moleque no Palmeiras, moleque que tinha amizade com todo mundo. Na porta do Palmeiras, do clube do Palmeiras, antigamente, ficava um monte de molecada, né? E a molecada que ia entrar pra ver, o time treinava aqui antigamente, não treinava lá, treinava aqui no Parque Antártico, nos anos 80 e tal. O Moacir dava um jeito de levar toda essa molecada pra dentro pra assistir o treino, né? Pra fortalecer, e ele chamava ele de molecada, ele falava, molecada, molecada vem aqui, molecada, molecada vem aqui. Aí levava, tinha as passagens lá por trás e tal, e levava a molecada pra ver o treino. Quando via, tava o Moacir e a molecadinha lá vendo o treino. O Moacir era um cara, meu, que era espetacular. Era um cara que, na torcida, mesmo agora, já tá mais velho, o cara tem a vida dele e tal, sempre que precisou, o Moacir tava junto. Teve a situação de rompimento, né, da escola de samba com a torcida, a partir de 2006, 2007, 2008, começou a romper. E o Moacir, mesmo com aquilo que eu falei, que os caras queriam que optassem, o Moacir andava na torcida, ajudava a torcida, andava na escola de samba, ajudava a escola de samba. É um cara que sempre fez um... ele queria ficar bem com todo mundo, ficar bem com todo mundo, todo mundo. Inclusive, na morte do Moacir, ele queria que a mancha se unisse de novo. E é por isso que acabaram tirando a vida do Moacir, porque as pessoas que, né, que, infelizmente, que tiraram o Moacir daqui não queriam isso. Queria que seguisse um outro rumo aí da torcida. É um cara que trabalhava na noite, todo mundo sabe, o Moacir era dono de boate, né, mas que, diferentemente do quem a gente vê na noite aí, que só vê pilã, né, o pessoal tem uma imagem de quem vê pela noite, acho que todo mundo que trabalha na noite é... É malando. Malando, tal. O Moacir não era assim, o Moacir era um cara de bom coração. Era um cara que ajudava todo mundo, que não tinha maldade. Podia ser, meu, a pessoa que fosse. Se ele visse um palmeirense na rua, ele fazia questão de parar pra conversar, pra cumprimentar, pra brincar. Ele era muito brincalhão, Moacir. E ele gostava de beber, Moacir gostava de beber. Eu moro em São Bernardo. A bote dele era lá na Praça Roosevelt. Ali. Aí, dia-dia, cara, que eu tava dormindo, era três e pouco da manhã, o telefone tocava, era o Moacir. Fala, Moa! Você tá aonde? Falei, cara, tô aqui em casa. Não, vem tomar uma comigo. Falei, cara, vou sair daqui de São Bernardo três da manhã, eu tenho que trabalhar oito horas, cara. Mas ele fazia questão da convivência, de estar junto, de conversar, de tudo, mano. Ele passava na quadra, mesmo que rapidinho, pra cumprimentar, pra ver como é que tava. E ele gostava de organizar esse negócio de musa do Palmeiras aí, ele que... Ele sempre organizava. Sempre organizava, ele sempre gostava de estar, porque trabalhava na noite, né? Então ele tinha que contar de mulher, tal, não sei o quê, de produtor, de fotógrafo, de não sei o quê. Ele gostava sempre aí, arrumava cada confusão por causa disso, né? Cada confusão, a gente brinca até, né? Nas festas da quadra, tem os camarotes. Aí o Paulinho chegava pra ele e falava, Moacir, tem dez pulseiras, né? Pra você trazer seus convidados, né? E aí ele deixa uma... Ah, tipo, eu fico com duas pulseiras a mais, duas pra você. O Moacir vinha em mim. Pepe, cara, tá vindo fulana, não tem como você me... Ele pegava as dez dele e as de todo mundo... Pra encher de mulher lá. Pra encher de mulher nos camarotes. Aí, viu, era uma brigaiada só, velho. Era uma brigaiada, discussão. Mas era um cara que faz muita falta no dia a dia. E é um cara que com essa atual fase do Palmeiras, ele ia estar... Nossa! O que ele ia estar atomentando os corintianos por aí. Ia estar insuportável, né? Ia estar insuportável. Coitado, o fígado ia sofrer também, né? Sim, também, também. Faz falta demais o Moacir, faz falta, falta mesmo. Fala, Palmeiras! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ativa o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ativa o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho